A comunidade Narrações Imersivas acaba de chegar. Torne-se membro e tenha acesso a todos os nossos livros, sem interrupções ou propagandas. E em formato de MP3, ouça diretamente da nossa plataforma no Hotmart. Por menos de uma Coca-Cola por mês, você assina nossa comunidade e apoia diretamente nosso trabalho. Não perca mais tempo e venha curtir mais uma forma de ouvir Narrações Imersivas. Link para assinar a comunidade na descrição ou no primeiro comentário fixado. Fique agora com mais um episódio imersivo. Percy Jackson e os Olimpianos Escrito por Rick Riordan Livro 4 A Batalha do Labirinto Narração Danilo Oliveira Capítulo 10 Jogamos o Game da Morte Fizemos nossa evocação depois que a noite caiu, em um buraco de cerca de 7 metros de comprimento, diante da fossa séptica. A fossa era de um amarelo vivo com uma carinha do smiley e palavras pintadas em tinta vermelha na lateral. Companhia descarga feliz. Não combinava muito com o tema evocação de mortos. A lua estava cheia. Nuvens prateadas deslizavam pelo céu. Minos deveria estar aqui agora, disse Nico, franzindo o senho. Já é noite fechada. Talvez ele tenha se perdido. Falei esperançoso. Nico despejou cerveja preta e atirou churrasco na cova. Então, começou a cantar em grego antigo. Imediatamente, os insetos no bosque pararam de zumbir. Em meu bolso, o apito de gelo estígio começou a ficar mais frio, congelando a lateral de minha perna. Faça ele parar! Sussurrou Tyson para mim. Parte de mim também queria fazê-lo parar. Isso era anormal. O ar noturno estava frio e ameaçador. Mas antes que eu pronunciasse qualquer palavra, os primeiros espíritos surgiram. Uma névoa sufurosa subia do solo. As sombras se tornaram mais densas, assumindo formas humanas. Uma sombra azul deslizou até a borda do buraco e se ajoelhou para beber. Detenham-no, disse Nico, interrompendo por um momento o seu canto. Apenas Bianca pode beber. Saquei contra a corrente. Os fantasmas recuaram com uma vaia coletiva diante da visão da lâmina de bronze celestial. Mas era tarde demais para deter o primeiro espírito, que já havia se materializado na forma de um homem barbudo de túnica branca. Um aro de ouro coroava a cabeça dele e, mesmo na morte, seus olhos eram vivos de maldade. Minus, o que está fazendo? Disse Nico. Minhas desculpas, amo, disse o fantasma, embora não parecesse arrependido. O sacrifício tinha um cheiro tão bom que não pude resistir. Ele examinou as próprias mãos e sorriu. É bom me ver outra vez em forma quase sólida. Você está atrapalhando o ritual, protestou Nico. Saia! Os espíritos dos mortos começaram a tremeluzir, ficando perigosamente claros, e Nico precisou retomar o canto para mantê-los afastados. Sim, certo, amo, disse Minus, divertindo-se. Continue cantando. Eu só vim para protegê-lo desses mentirosos que querem enganá-lo. Ele se voltou para mim como se eu fosse uma espécie de barata. Percy Jackson, ora, ora, os filhos de Poseidon não se aperfeiçoaram muito com o passar dos séculos, não é mesmo? Eu queria socá-lo, mas deduzi que meu punho atravessaria seu rosto. Estamos procurando Bianca de Ângelo. Deu fora, eu disse. O fantasma deu uma risadinha. Sei que certa vez você matou meu minotauro com as próprias mãos, mas surpresas piores o aguardam no labirinto. Acredita mesmo que Dédalo vai ajudá-los? Os outros espíritos se agitaram. Enabeth sacou a faca e me ajudou a mantê-los longe do buraco. Grover ficou tão nervoso que se agarrou ao ombro de Tyson. Dédalo não se importa nem um pouco com vocês, meios-sangues, advertiu Minos. Não podem confiar nele. Ele está velho além da conta e é ardiloso. A culpa pelo assassinato o tornou amargo e ele é amaldiçoado pelos deuses. Culpa pelo assassinato? Perguntei. Quem ele matou? Não mude de assunto! Grunhiu o fantasma. Vocês estão atrasando Nico. Estão tentando persuadi-lo a desistir do objetivo dele. Eu faria dele um senhor. Já chega, Minos! Ordenou Nico. O fantasma fez uma expressão de desprezo. Amo! Esses são seus inimigos! Não deve-lhes dar ouvidos! Deixe-me protegê-lo! Vou enlouquecê-los, como fiz com os outros! Os outros? Arquejou Enabeth. Está se referindo a Chris Rodrigues? Então foi você! O labirinto é minha propriedade, disse o fantasma. Não de Dédalo. Os intrusos merecem a loucura. Vá embora, Minos! Exigiu Nico. Quero ver minha irmã! Como quiser, amo! O fantasma engoliu sua fúria. Mas estou avisando. Não pode confiar nesses heróis. Com isso, ele desapareceu na névoa. Outros espíritos se aproximaram, mas Enabeth e eu os detivemos. Bianca! Apareça! Entoou Nico. Ele começou a cantar mais rápido e os espíritos mexeram-se inquietos. A qualquer momento! Murmurou Grover. Então, uma luz prateada bruxuleou nas árvores. Um espírito que parecia mais brilhante e mais forte que os outros. Ele se aproximou e algo me disse que o deixasse passar. Ajoelhou-se para beber no buraco. Quando se ergueu, era a forma espectral de Bianca de Ângelo. A voz de Nico cantando falhou. Baixei minha espada. Os outros espíritos começaram a avançar. Mas Bianca ergueu os braços e eles recuaram para o bosque. Olá, Percy! Disse ela. Parecia a mesma que fora em vida. Um boné verde de lado sobre o espesso cabelo preto. Olhos escuros e pele morena como a do irmão. Usava jeans e uma jaqueta prateada. A roupa de uma caçadora de ártemis. Trazia um arco a tiracolo. Sorriu ligeiramente e toda a sua forma estremeceu. — Bianca! — falei. Minha voz estava tensa. Eu me sentira culpado por sua morte durante muito tempo. Mas vê-la diante de mim era cinco vezes pior. Como se a perda fosse recente. Lembrei-me de tê-la procurado nos destroços do guerreiro de bronze gigante, a cuja derrota ela sacrificara a vida e de não encontrar sinal algum dela. — Desculpe-me — eu disse. — Você não tem nada do que se desculpar, Percy. Fiz minha própria escolha. E não me arrependo. — Bianca! — Nico cambaleou para a frente, como se tivesse acabado de sair de um transe. Ela se voltou na direção do irmão. Sua expressão era de tristeza, como se temesse aquele momento. — Olá, Nico! Você cresceu tanto... — Por que você não me respondeu antes? Ele gritou. — Estou tentando há meses. Eu esperava que você desistisse. — Desistir? Ele parecia desapontado. — Como pode dizer isso? Estou tentando salvar você. — Não pode, Nico. Não faça isso. Percy está certo. — Não! Ele deixou você morrer. Não é seu amigo. Bianca estendeu a mão, como se quisesse tocar o rosto do irmão. Mas ela era feita de névoa e evaporou ao se aproximar da pele viva. — Você precisa me ouvir — ela disse. — Guardar rancor é perigoso para um filho de Hades. É nosso defeito fatal. Você precisa perdoar. Tende-me a prometer isso. — Não posso. Nunca. — Percy se preocupa com você, Nico. Ele pode ajudar. Mostrei a ele o que você estava planejando na esperança de que ele o encontrasse. — Então era você — eu disse. — Você enviou aquelas mensagens de íris. Bianca assentiu. — Por que está ajudando a ele e não a mim? Gritou Nico. — Não é justo. — Você está perto da verdade agora — disse-lhe Bianca. — Não é de Percy que você sente raiva, Nico. É de mim. — Não. — Você sente raiva de mim porque o abandonei para me tornar uma caçadora de Ártemis. Está com raiva porque morri e o deixei sozinho. Sinto muito por isso, Nico. Sinto mesmo. Mas você precisa superar a raiva. E pare de culpar Percy por minhas escolhas. Isso vai ser sua perdição. — Ela tem razão — interveio Annabeth. — Cronos está se erguendo, Nico. E vai levar quem puder para a causa dele. — Não me importo com Cronos. Só quero minha irmã de volta — afirmou Nico. — Isso você não pode ter, Nico — disse-lhe Bianca com carinho. — Eu sou filho de Hades. Eu posso. — Não tente — pediu ela. — Se você me ama, não — sua voz tornou-se fraca. Os espíritos haviam começado a se juntar à nossa volta outra vez e pareciam agitados. Suas sombras se moviam. As vozes sussurravam. Perigo. — O Tátaro está se revolvendo — disse Bianca. — Seu poder chama a atenção de Cronos, Nico. Os mortos devem voltar para o mundo inferior. Não é seguro para nós ficarmos aqui. — Espere — insistiu Nico. — Por favor. — Adeus, Nico — disse Bianca. — Eu amo você. Lembre-se do que eu disse. A forma dela tremeluziu e os fantasmas desapareceram, deixando-nos sozinhos com um buraco, uma fossa séptica descarga feliz e uma fria lua cheia. Nenhum de nós estava ansioso por viajar naquela noite, então decidimos esperar até amanhã. Grover e eu desabamos nos sofás de couro na sala de estar de Gerion, bem mais confortáveis que um saco de dormir no chão do labirinto, mas isso em nada aliviou meus pesadelos. Sonhei que estava com Luke, andando pelo palácio escuro no topo do Monte Tam. Agora era um edifício de verdade, não uma ilusão semi-acabada como eu vira no inverno anterior. Chamas verdes queimavam em braseiros ao longo das paredes. O piso era de mármore preto polido. Um vento frio soprava pelo corredor. E acima de nós, além do teto aberto, o céu redemoinhava com nuvens cinzentas de tempestade. Luke estava vestido para a batalha. Usava calça camuflada, camiseta branca e um peitoral de bronze. Mas sua espada, morde-costas, não estava em seu flanco. Apenas a bainha vazia. Chegamos a um pátio amplo, onde dezenas de guerreiros e dracainai se preparavam para a guerra. Quando o viram, os semideuses se perfilaram e fizeram as espadas soar nos escudos. — Está na hora, meu senhor — perguntou uma dracaina. — Logo — prometeu Luke. — Continuem o trabalho. — Meu senhor — disse uma voz atrás dele. Kelly, a empousa, sorria para ele. Usava um vestido azul e estava perversamente linda. Seus olhos brilhavam, hora castanho escuros, hora de um vermelho vivo. O cabelo descia pelas costas em uma trança e parecia captar a luz das tochas, como se ansiasse voltar a ser chamas. Meu coração martelava no peito. Esperei que Kelly me visse, que me afugentasse do sonho como antes, mas dessa vez ela não pareceu me notar. — Você tem uma visita? — ela disse a Luke. Deu um passo para o lado e até Luke pareceu atônito com o que viu. O monstro Campy erguia-se acima dele. Suas cobras se bilavam em torno das pernas. Cabeças de animais grunhiam na cintura. Ela empunhava as duas espadas, que cintilavam com o veneno, e tomava todo o corredor com as asas de morcego estendidas. — Você! — a voz de Luke soava um pouco trêmula. — Eu lhe disse que ficasse em Alcatraz. As pálpebras de Campy piscaram de lado, como as de um réptil. Ela falou na estranha língua ribombante. Mas dessa vez, em algum lugar no fundo da mente, eu compreendi. — Eu venho lhe servir. Dê-me a chance de me vingar. — Você é uma carcereira — disse Luke. Sua função... — Eu vou matá-los. Ninguém escapa de mim. Luke hesitou. Um fio de suor escorreu pela lateral de seu rosto. — Muito bem — disse ele. — Você irá conosco. Pode carregar o fio de Ariadne. Essa é uma posição de grande honra. Campy se bilou para as estrelas, embainhou as suas espadas, virou-se e seguiu pesadamente pelo corredor com suas enormes pernas de dragão. — Devíamos ter deixado essa no tártaro — resmungou Luke. — É caótica demais. Poderosa demais. Kelly riu suavemente. — Você não deveria temer o poder, Luke. Use-o. — Quanto mais cedo partirmos, melhor — afirmou Luke. — Quero acabar logo com isso. — Ah — compadeceu-se Kelly, correndo um dedo pelo braço dele. — Acha desagradável destruir seu velho acampamento? — Eu não disse isso. — Você não está com dúvidas em relação à sua... ... participação especial, está? — O rosto de Luke tornou-se duro. — Conheço meu dever. — Isso é bom — disse o demônio. — Acha que nossa força de ataque é suficiente? Ou será que preciso pedir a ajuda de Mãe Ecate? — Temos mais que o suficiente — disse Luke sombrio. — O acordo está quase completo. Tudo o que preciso fazer agora é negociar a passagem segura pela arena. — Hum... Isso vai ser interessante. Eu odiaria ver sua bela cabeça empalada, caso você fracasse — disse Kelly. — Eu não vou fracassar. — E você, demônio, não tem mais do que cuidar? — Ah, sim — Kelly sorriu. — Estou levando desespero a nossos inimigos bisbilhoteiros. É o que estou fazendo neste exato momento. Ela voltou os olhos diretamente para mim, expôs as garras e interrompeu meu sonho. De repente, me vi em outro lugar. Estava no topo de uma torre de pedra, acima de penhascos rochosos e do oceano lá embaixo. O velho dédalo encontrava-se curvado sobre uma mesa de trabalho, lutando com algum tipo de instrumento de navegação, como um imenso compasso. Desde a última vez que eu o vira, parecia anos mais velho. Estava corcunda e tinha as mãos calejadas. Xingava em grego antigo e estreitava os olhos, como se não conseguisse ver o trabalho, embora fosse um dia de sol. — Tio! Chamou uma voz. Um garoto sorridente de idade próxima a Adnico subiu os degraus saltitando, carregando uma caixa de madeira. — Olá, perdiz! — Disse o senhor, embora sua voz soasse fria. — Já terminou com seus projetos? — Já, tio! Eram fáceis? Dédalo olhou mal-humorado para ele. — Fáceis? O problema de deslocar água morro acima sem uma bomba era fácil? — Ah, sim! Olhe! O garoto entornou o conteúdo da caixa e o revirou. Pegou uma tira de papiro e mostrou ao inventor idoso alguns diagramas e anotações. Não faziam nenhum sentido para mim, mas Dédalo assentiu de má vontade. — Entendi. Nada mal. — O rei adorou! Contou o perdiz. — Disse que talvez eu seja mais inteligente que o senhor. — Foi? — Foi? — Mas não acredito nisso. Estou tão feliz por mamãe ter me mandado para estudar com o senhor. Quero saber tudo o que o senhor sabe. — Sim, murmurou Dédalo. — Para que você possa ficar em meu lugar quando eu morrer, não é? Os olhos do garoto se arregalaram. — Ah, não, tio! Mas eu estive pensando... Por que o homem precisa morrer, afinal? — O inventor franziu o senho. — É assim que é, rapaz. Tudo morre, com exceção dos deuses. — Mas por quê? — insistiu o garoto. — Se pudéssemos capturar a ânimos, a alma em outra forma... — Bem, o senhor me falou sobre seus autômatos, tio. Touros, águias, dragões, cavalos de bronze. Por que não a versão em bronze do homem? — Não, meu garoto! Replicou Dédalo ásperamente. — Você é ingênuo. — Tal feito é impossível. — Eu não acho, insistiu Perdiz. — Com o uso de um pouco de magia... — Magia? — Ora... — Sim, tio! Magia e mecânica juntas. — Com um pouco de trabalho, seria possível criar um corpo que pareceria humano, só que melhor. Fiz algumas anotações. Ele estendeu para o idoso um grosso pergaminho. Dédalo o desenrolou e leu por um longo tempo. Seus olhos se estreitaram. Olhou de soslaio para o garoto. Então, fechou o pergaminho e pigarreou. — Nunca funcionaria, meu garoto. Quando você for mais velho, verá. — Posso consertar aquele astrolábio então, tio? Suas juntas voltaram a inchar? O velho apertou os maxilares. — Não, obrigado. Agora, por que você não vai embora? Perdiz não pareceu notar a raiva do velho. Ele pegou um besouro de bronze de seu monte de sucata e correu até a beira da torre. Um peitoril baixo, à altura apenas do joelho do menino, a circundava. O vento soprava forte. — Volte! Eu queria lhe dizer. Mas minha voz não saía. Perdiz deu corda no besouro e o atirou para o céu. O inseto abriu as asas e saiu voando, zumbindo. Perdiz riu, encantado. — Mais inteligente do que eu, resmungou Dédalo. Baixo demais para que o garoto ouvisse. — É verdade que seu filho morreu voando, tio? Ouvi dizer que o senhor fez asas enormes para ele, mas que elas falharam. As mãos de Dédalo se cerraram. — Ficar em meu lugar, murmurou ele. O vento em torno do garoto o fustigava, sacudindo as roupas, agitando o cabelo dele. — Eu gostaria de voar — disse Perdiz. — Faria minhas próprias asas, que não falhariam. O senhor acha que eu seria capaz? — Talvez fosse um sonho dentro de meu sonho, mas de repente imaginei Jano, o deus de duas cabeças, dançando no ar perto de Dédalo, sorrindo enquanto passava uma chave de prata de uma das mãos para a outra. — Escolha! — Ele sussurrou para o velho inventor. — Escolha! Dédalo pegou outro dos insetos de metal do garoto. Os olhos do inventor estavam vermelhos de raiva. — Perdiz! — Ele chamou. — Pegue! Atirou o besouro de bronze na direção do garoto. Encantado, Perdiz tentou pegá-lo, mas o lançamento havia sido muito longo. O besouro deslizou para o céu aberto, e Perdiz esticou-se um pouquinho demais. O vento o apanhou. Ao cair, ele conseguiu agarrar a borda da torre com os dedos. — Tio! — Ele gritou. — Ajude-me! O rosto do homem era uma máscara. Ele não se moveu. — Vá em frente, Perdiz! — Disse Dédalo baixinho. — Faça suas próprias asas. — E seja rápido. — Tio! — Gritou o garoto quando suas mãos se soltaram e ele despencou em direção ao mar. Houve um momento de silêncio mortal. O deus Jano tremeluziu e desapareceu. Então um trovão sacudiu o céu. A voz severa de uma mulher falou, vinda do alto. — Você vai pagar por isso, Dédalo! — Eu já ouvi aquela voz antes. — Era a mãe de Enabeth. — Atena. Dédalo fechou a cara para os céus. — Eu sempre a honrei, mãe. Sacrifiquei tudo para seguir seu caminho. — Mas o garoto também tinha minha bênção. E você o matou. Por isso terá de pagar. — Eu já paguei. E muito. — Grunhiu Dédalo. — Perdi tudo. — Sofrerei no mundo inferior. Não tenho dúvidas. Mas enquanto isso... Ele pegou o pergaminho do garoto, estudou-o por um momento e o enfiou sob a manga. — Você não compreende — disse Atena com frieza. — Você pagará agora e para sempre. De repente, Dédalo desabou em agonia. Eu senti o que ele sentia. Uma dor excruciante fechou-se em torno de meu pescoço, como uma coleira de metal quente se fundindo, interrompendo minha respiração, fazendo tudo escurecer. Acordei no escuro, as mãos agarrando com força o pescoço. — Percy? Chamou Grover do outro sofá. — Está tudo bem? Esperei até minha respiração normalizar. Não sabia como responder. Acabara de ver o sujeito que estávamos procurando, Dédalo, assassinar o próprio sobrinho. Como eu poderia estar bem? A televisão estava ligada. Uma luz azul bruxuleava pela sala. — Que... Que horas são? Perguntei, a voz aguda. — Duas da manhã — disse Grover. — Não consegui dormir. Estava assistindo ao Nature Channel. Ele fungou. — Estou com saudade de Juniper. Esfreguei os olhos, espantando o sono. — É... bem... Você logo a verá. Grover sacudiu a cabeça com tristeza. — Você sabe que dia é hoje, Percy? Acabei de ver na TV. Treze de junho. Já saímos do acampamento há sete dias. — O quê? Perguntei. — Não pode ser. — O tempo passa mais devagar no labirinto. Lembrou-me Grover. A primeira vez que você e Annabeth desceram lá, vocês pensaram que tivessem sumido por apenas alguns minutos, não foi? — Mas foi por uma hora. — Ah... — Eu disse. — Verdade. Então compreendi o que ele estava dizendo e minha garganta voltou a queimar. Seu prazo com o conselho dos anciãos de casco fendido. Grover pôs o controle remoto na boca e mastigou a extremidade dele. — Meu tempo se esgotou. Disse com a boca cheia de plástico. — Assim que eu voltar, eles vão cancelar minha licença de buscador. — Nunca permitirão que eu saia de novo. — Vamos falar com eles. — Prometi. — Fazer com que deem mais tempo para você. — Eles nunca aceitarão. O mundo está morrendo, Percy. A cada dia piora. O mundo selvagem... Posso senti-lo desaparecendo. Eu preciso encontrar Pam. Grover disse e engoliu em seco. — Você encontrará a cara. Eu sei que sim. Grover me olhou com olhos tristes de bode. — Você sempre foi um bom amigo, Percy. O que fez hoje... Salvar os animais do rancho de Gerion foi impressionante. Eu... Eu queria ser igual a você. — Ei... Eu disse. Não diga isso. Você é tão herói... Não sou, não. Vivo tentando, mas... Ele suspirou. Percy, não posso voltar para o acampamento sem encontrar Pam. Simplesmente não posso. Você compreende isso, não compreende? Sua voz soava tão infeliz que doía ouvi-la. Já havíamos passado por muitas juntos, mas eu nunca o ouvira tão abatido. Vamos encontrar uma solução. Vamos encontrar uma solução. Eu disse. Você não fracassou. Você é o menino bode campeão, certo? Juniper sabe disso. E eu também. Grover fechou os olhos e murmurou, desalentado. Menino bode campeão. Muito tempo depois de ele adormecer, eu ainda estava acordado, olhando a luz azul do Nature Channel desbotar os troféus de cabeças empalhadas nas paredes de Gerion. Na manhã seguinte, andamos até o Mata Burro e nos despedimos. Nico, você poderia vir conosco? Falei sem raciocinar. Acho que estava pensando em meu sonho e em como o menino perdiz me lembrava Nico. Ele sacudiu a cabeça. Não creio que algum de nós tivesse dormido bem na casa do demônio, mas Nico parecia o pior de todos. Seus olhos estavam vermelhos e o rosto, sem cor, estava envolto em um manto negro que devia ter pertencido a Gerion, pois era três vezes maior que o tamanho normal para um homem adulto. Preciso de tempo para pensar. Ele não me olhava nos olhos, mas eu podia perceber por seu tom de voz que ainda estava com raiva. O fato de a irmã ter saído do mundo inferior por mim, não por ele, parecia não tê-lo deixado satisfeito. Nico, Bianca só quer que você fique bem, disse Annabeth. Ela pôs a mão no ombro dele, mas ele se afastou e subiu a estrada na direção da casa do rancho. Talvez fosse minha imaginação, mas a névoa matinal parecia grudar em Nico enquanto ele andava. Estou preocupada com ele, disse-me Annabeth. Se voltar a falar com o fantasma de Minos... Ele vai ficar bem, prometeu Eurytion. O vaqueiro tinha uma aparência mais asseada. Vestia um jeans novo e uma camisa de cowboy limpa, e tinha até mesmo aparado a barba. Calçava as botas de Gerion. O garoto pode ficar aqui e pôr os pensamentos em ordem pelo tempo que quiser. Ele vai ficar em segurança. Eu prometo. E quanto a você? Perguntei. Eurytion coçou embaixo de um queixo de outro, em seguida, do outro. As regras serão um pouco diferentes neste rancho daqui para a frente. Nada mais de carne de gado sagrado. Estou pensando em hambúrguer de carne de soja. E vou ser amigo daqueles cavalos carnívoros. Talvez até mesmo me inscreva para o próximo rodeio. A ideia me fez estremecer. Bem, boa sorte. Sim. Eurytion cuspiu na grama. Imagino que vocês agora vão procurar a oficina de Dédalo. Os olhos de Annabeth se iluminaram. Você pode nos ajudar? Eurytion examinou o mata-burro e fiquei com a impressão de que falar sobre a oficina de Dédalo o deixava pouco à vontade. Não sei onde fica. Mas Hefesto provavelmente saberia. Foi o que era disse. Concordou Annabeth. Mas como encontramos Hefesto? Eurytion puxou algo debaixo da gola de sua camisa. Era um colar. Um disco liso de prata em uma corrente também de prata. O disco tinha uma depressão no meio, como a impressão digital de um polegar. Ele o entregou a Annabeth. Hefesto vem aqui de vez em quando. Disse Eurytion. Estuda os animais para fazer cópias autômatas de bronze. Da última vez, eu... Ahn... Fiz um favor a ele. Um pequeno truque que ele queria preparar para meu pai, Ares, e para Afrodite. Ele me deu essa corrente em agradecimento. Disse que se eu um dia precisasse encontrá-lo, o disco me levaria até suas forjas. Mas só uma vez. E você o está dando a mim? Perguntou Annabeth. Eurytion enrubeceu. Eu não preciso ver as forjas, senhorita. Já tenho o bastante para fazer por aqui. Basta pressionar o botão e estarão a caminho. Annabeth apertou o botão e o disco ganhou vida. Nele surgiram oito pernas metálicas. Annabeth gritou e o deixou cair, para a confusão de Eurytion. Uma aranha! Ela gritou. Ela tem... Ahn... Um pouco de medo de aranhas. Explicou Grover. Aquele velho ressentimento entre Atena e Aracne. Ahn... Eurytion parecia constrangido. Desculpe-me, senhorita. A aranha dirigiu-se ao Mata Burro e desapareceu entre as barras. Depressa, eu disse. Aquela coisa não vai esperar por nós. Annabeth não estava ansiosa para segui-la, mas não tínhamos escolha. Dissemos adeus à Eurytion. Tyson tirou o Mata Burro do buraco e pulamos de volta para o labirinto. Desejei ter colocado a aranha mecânica em uma coleira. Ela seguia pelos túneis tão rápido que, na maior parte do tempo, eu nem conseguia vê-la. Não fosse pela excelente audição de Tyson e de Grover, nunca saberíamos em que direção estava indo. Percorremos um túnel de mármore. Então, disparamos para a esquerda e quase caímos em um abismo. Tyson me agarrou e me puxou de volta antes que eu despencasse. O túnel continuava à nossa frente, mas não havia piso por cerca de 30 metros, apenas a escuridão vazia e uma série de traves de ferro no teto. A aranha mecânica estava no meio do caminho, lançando uma fibra de teia metálica e balançando-se de barra em barra. Barras, disse Annabeth. Sou ótima nelas. Ela pulou, agarrou a primeira trave e começou a atravessar. Tinha medo de aranhas minúsculas, mas não de mergulhar de uma série de barras para a morte. Vá entender. Annabeth chegou ao lado oposto e correu atrás da aranha. Eu a segui. Quando alcancei o outro lado, olhei para trás e vi Tyson dando uma carona a Grover. O grandão atravessou em três balançadas, o que foi ótimo, pois no momento exato em que ele aterrissava, a última barra de ferro soltou-se com o seu peso. Continuamos seguindo em frente e passamos por um esqueleto encolhido no túnel. Ele usava os restos de uma camisa social, calça e gravata. A aranha não reduziu o ritmo. Escorreguei em uma pilha de destroços de madeira, mas quando virei o facho da lanterna na direção dela, percebi que eram lápis. Centenas deles, todos quebrados ao meio. O túnel abriu-se em uma ampla sala. Uma luz intensa nos atingiu. Assim que meus olhos se ajustaram, de primeira notei os esqueletos. Dezenas deles cobriam o chão à nossa volta. Alguns eram velhos e descoloridos. Outros eram mais recentes e bem mais asquerosos. Não cheiravam tão mal quanto os estábulos digeriam, mas quase. Então eu vi o monstro. Ele se erguia em um tablado resplandecente do outro lado da sala. Tinha o corpo de um imenso leão e a cabeça de uma mulher. Seria bonita, mas o cabelo estava preso atrás, em um coque apertado. E ela usava tanta maquiagem que me fez lembrar da professora de canto da terceira série. Usava um distintivo de fita azul preso ao peito. E levei um tempo para ler. Este monstro foi avaliado como exemplar. — A esfinge! Tyson choramingou. Eu sabia exatamente por que ele estava com medo. Quando era pequeno, Tyson foi atacado por uma esfinge em Nova York. Ainda tinha as cicatrizes nas costas para provar. Holofotes brilhavam de ambos os lados da criatura. A única saída era o túnel logo atrás do tablado. A aranha mecânica passou por entre as patas da esfinge e desapareceu. Annabeth começou a avançar, mas a esfinge rugiu, mostrando as presas no rosto que, pelos demais aspectos, parecia humano. Grades desceram nas entradas de ambos os túneis, atrás de nós e na frente. E imediatamente, o rugido do monstro tornou-se um sorriso brilhante. — Bem-vindos, felizes competidores! — anunciou ela. — Preparem-se para jogar! Respondam ao enigma! Aplausos gravados irromperam, vindos do teto, como se houvesse alto-falantes invisíveis. Os holofotes varreram a sala e refletiram no tablado, lançando luzes de discoteca sobre os esqueletos no chão. — Prêmios fabulosos! — disse a esfinge. — Passem no teste e poderão continuar. Fracassem e eu como vocês. Quem será nosso competidor? Annabeth agarrou meu braço. — Deixem comigo! — ela sussurrou. — Eu sei o que ela vai perguntar. — Não insisti muito. Não queria que Annabeth fosse devorada por um monstro, mas deduzi que, se a esfinge estava propondo enigmas, Annabeth era nossa melhor chance. Ela avançou até o tablado dos competidores, onde havia um esqueleto em uniforme escolar debruçado. Ela empurrou o esqueleto, tirando-o do caminho, e ele desabou com um barulho. — Desculpe-me — disse-lhe Annabeth. — Bem-vinda, Annabeth Chase! — gritou o monstro, embora Annabeth não tivesse dito seu nome. — Está pronta para seu teste? — Sim — ela respondeu. — Apresente seu enigma. — São vinte enigmas, na verdade — disse a esfinge com alegria. — O quê? Mas antigamente... — Ah! Elevamos nossos padrões. Para passar, você precisa mostrar proficiência em todos os vinte. Não é ótimo? Aplausos soavam e cessavam, como se alguém abrisse e fechasse uma torneira. Annabeth me olhou nervosa. Dirigi-lhe um gesto de cabeça encorajador. — Ok — disse ela à esfinge. — Estou pronta. — Um rufo de tambores soou, vindo do alto. Os olhos da esfinge brilharam de excitação. — Qual? — É a capital da Bulgária. Annabeth franziu a testa. Por um momento terrível, pensei que estivesse em dúvida. — Sofia — respondeu ela. — Mas... — Correto. — Mais aplausos gravados. — A esfinge sorriu tanto que suas presas apareceram. — Não se esqueça de marcar sua opção com clareza na folha de respostas com um lápis número dois. — O quê? Annabeth parecia perplexa. Então, um livreto surgiu no pódio na frente dela, ao lado de um lápis apontado. — Além disso, marque cada resposta de forma clara com um círculo — disse a esfinge. — Se precisar apagar, apague completamente, ou a máquina não conseguirá ler suas respostas. — Que máquina? — Perguntou Annabeth. A esfinge apontou com a pata. Perto do holofote, via-se uma caixa de bronze com um punhado de acessórios e alavancas e uma grande letra grega, ETA, na lateral. A marca de Hefesto. — Agora — disse a esfinge. — A próxima pergunta... — Espere um segundo — protestou Annabeth. — E cadê? O que anda de quatro pela manhã? — Como? — Perguntou a esfinge. — Agora nitidamente aborrecida. — O enigma sobre o homem. Ele anda de quatro de manhã, como um bebê, em duas pernas à tarde, como um adulto, e em três pernas à noite, como um idoso com uma bengala. Era esse o enigma que você costumava perguntar. — Exatamente por isso mudamos o teste — exclamou a esfinge. — Você já sabe a resposta. — Agora, a segunda pergunta. — Qual a raiz quadrada de dezesseis? — Quatro — disse Annabeth. — Mas... — Correto — qual presidente americano assinou a proclamação de emancipação? — Abraham Lincoln. — Mas... — Correto — enigma número quatro. — Quanta... — Espere — gritou Annabeth. — Eu queria lhe dizer que parasse de reclamar. Ela estava se saindo muito bem. Deveria simplesmente responder as perguntas para que pudéssemos ir embora. — Essas perguntas não são enigmas — afirmou Annabeth. — O que quer dizer? — replicou a esfinge. — É claro que são. Esse teste foi especialmente formulado... — É só um punhado de fatos tolos e aleatórios — insistiu Annabeth. — Enigmas tem de fazer pensar. — Pensar — a esfinge franziu a testa. — Como posso testar se você sabe pensar? — Isso é ridículo. — Agora, quanta força é necessária... — Pare — insistiu Annabeth. — Esse teste é ridículo. — Ahn... Annabeth — interveio Grover nervoso. — Quem sabe você não devesse simplesmente... — Ahn... — Terminar primeiro e reclamar depois? — Sou filha de Atena — insistiu ela. — E isso é um insulto à minha inteligência. Não vou responder a essas perguntas. Parte de mim estava impressionada com ela por manter-se firme daquele jeito. Mas outra parte achava que o orgulho dela acabaria levando todos nós à morte. Os holofotes brilhavam. Os olhos da esfinge reluziam negros. — Pois bem, minha querida — disse o monstro com calma — se você não passa, então está reprovada. E como não podemos permitir que nenhuma criança não faça o teste, você será comida. — A esfinge mostrou as garras, que cintilaram como aço inoxidável, e saltou sobre o tablado. — Não! Tyson atacou. Ele odeia quando alguém ameaça Annabeth. Mas eu não podia acreditar que ele tivesse tanta coragem, principalmente por causa da péssima experiência que tivera com uma esfinge. Ele se atracou com a esfinge em pleno ar, e ambos desabaram de lado em cima de uma pilha de ossos, o que deu a Annabeth tempo suficiente para pôr as ideias em ordem e sacar a faca. Tyson se levantou, a camisa em farrapos. A esfinge rugiu, procurando uma oportunidade. Saquei contra a corrente e me pus na frente de Annabeth. — Fique invisível — disse a ela. — Eu posso lutar. — Não — gritei — a esfinge quer você. Deixe que a gente cuide dela. Como se quisesse confirmar minhas palavras, a esfinge jogou Tyson para o lado e tentou passar por mim. Grover a atingiu no olho, com o osso da perna de alguém. Ela gritou de dor. Annabeth pôs o boné e desapareceu. A esfinge aterrissou exatamente onde ela estava, mas ficou de patas vazias. — Não, é justo — choramingou. A esfinge — trapaceira. Com Annabeth fora de vista, a esfinge voltou-se para mim. Ergui a espada. Mas antes que eu pudesse golpeá-la, Tyson arrancou do chão a máquina de correção e a atirou na cabeça da esfinge, arruinando-lhe o coque. A máquina despedaçou-se em torno dela. Minha máquina de correção — gritou ela — não posso ser exemplar sem meus gabaritos. As barras nas saídas foram suspensas e todos disparamos para o túnel mais distante. Só podia torcer para que Annabeth estivesse fazendo o mesmo. A esfinge começou a nos perseguir, mas Grover começou a tocar sua flauta de bambu. De repente, os lápis lembraram que costumavam ser parte de uma árvore. Reuniram-se em torno das patas da esfinge, criaram raízes e galhos e começaram a envolver as pernas do monstro. A esfinge rompeu-os, mas isso nos fez ganhar tempo. Tyson puxou Grover para o túnel, e as barras fecharam-se pesadamente às nossas costas. — Annabeth! — gritei. — Aqui! — disse ela, bem ao meu lado. — Continuem correndo. Atravessamos em disparada túneis escuros, ouvindo o rugir da esfinge lá atrás, queixando-se de todos os testes que precisaria corrigir à mão. O canal Narrações Imersivas agradece por ter ouvido mais um episódio conosco. Acompanhe nossa página no Instagram e fique por dentro de todas as novidades do canal. E se você vê valor nesse projeto, considere apoiá-lo. Faça parte da nossa comunidade no Hotmart. Até a próxima com mais uma narração imersiva!